E apenas 4 em cada 10 empresas de Birigui com potencial para exportar estão enviando os produtos para o exterior. Muitos empresários não colocaram outros países na rota das vendas por pura falta de informação. Paulo trabalha há 33 anos no setor calçadista em Birigui. Era um dos responsáveis pelo setor de exportação na última empresa que trabalhou. A crise atingiu diretamente o setor que Paulo trabalhava e por isso ele acabou perdendo o emprego. Hoje trabalha em outra fábrica. Com a retomada da economia as expectativas são boas. Agora nesse empreendimento que eu estou não é tipo uma exportação, é um calçado já do próprio meu patrão. E graças a Deus nós estamos produzindo até bem, por isso que ele foi me contratar para trabalhar aqui para acertar o processo dele. Apesar do otimismo do mercado, as exportações de calçados em Birigui caminham a passos lentos. Em 2005, 13% de tudo que era produzido na cidade ia para o mercado externo. Hoje, esse índice caiu para 3%. Ainda de acordo com os dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apenas 4 em cada 10 empresas da cidade estão enviando produtos para o exterior. Mesmo assim, a exportação ajuda a manter um saldo positivo na balança comercial da cidade. De janeiro a agosto, as empresas movimentaram quase 80 milhões de reais em exportações. Considerando os 45 milhões de reais de produtos importados, a cidade teve um superávit de 37 milhões de reais no primeiro semestre. Para ampliar o acesso às informações e incentivar a exportação, a Prefeitura de Birigui acaba de lançar o programa Aprenda a Exportar. O objetivo é compartilhar instrumentos e ferramentas de apoio ao exportador, em especial para micro e pequenas empresas. Na primeira fase do programa, foram cadastradas 37 empresas exportadoras na cidade. Estamos na segunda fase, agora a terceira fase nossa vai ser aproximar o mercado comprador do nosso mercado produtor. Então, trazer ou trading, ou ir a consulados, levar essas empresas emissões, trazer emissões para a Birigui, ou aproximar de qualquer tipo de forma o comprador do vendedor. Para este economista, o momento é de planejamento e ousadia. Pode começar aos poucos, destinando uma pequena parte da produção ao mercado externo, 10%, 15%, e vai incrementando nessas exportações, começando principalmente com países próximos, no caso do Brasil seria o Mercosul, e vai expandindo. Então, é importante buscar também conhecimento sobre os acordos comerciais que o Brasil tem, porque esses acordos facilitam a entrada do produto brasileiro no mercado externo. Rafael seguiu a cartilha e há três meses começou a exportar para o Mercosul. A primeira remessa foi de 300 pares, a segunda de 444, e a mais recente de 504 pares de calçados. Um bom começo. A exportação, na realidade, ela supre uma falta de produção que a gente encontra dificuldade de vender no mercado interno. Com a exportação, a gente consegue produzir essa falta que o mercado externo, que o mercado interno tem para a gente.